Música Ai, eu vou partir, minha saudade eu vou levar Sei que deixarei outra saudade em meu lugar Ai, eu vou partir, minha saudade eu vou levar Sei que deixarei outra saudade em meu lugar Eu não derrei, leço comigo a ração Sei que deixarei uma saudade em seu coração Ai, eu vou partir, minha saudade eu vou levar Sei que deixarei outra saudade em meu lugar Eu não derrei, leço comigo a ração Sei que deixarei uma saudade em seu coração Ai, ai, ai Eu não errei, levo comigo a razão Sei que deixarei uma saudade em seu coração Ai, ai, ai Ai, eu vou partir, minha saudade eu vou levar Sei que deixarei outra saudade em meu lugar E ao mesmo tempo Sei que deixarei uma saudade em meu lugar Não derrei, levo comigo a razão Sei que deixarei outra saudade em meu lugar Sei que deixarei outra saudade em seu coração Se danceri outra saudade em seu coração Que deixarei outra saudade em